Bira, quais são os desafios do novo governo federal? Eu acho que o primeiro desafio a ele assumir é o problema do caminhão. Não pode o dólar valorizar, desvalorizar, e o elmo muito valorizar. Quais são os riscos disso, quais são as consequências disso na prática? Primeiro, você começar a fazer, ter déficit em conta corrente, ou seja, traduzir, você sai mais dólar do que entra no geral do Brasil, que já começou a acontecer. Segundo, a indústria brasileira, que dá, é quem dá mais emprego, principalmente da manufatura, começa a ser atingilista, produzir menos e até importar aquele emprego lá fora. Então, esse é o primeiro grande problema a ser enfrentado no novo governo, a reforma cambial. A segunda que eu acho importantíssima, e eu acho que é uma coisa que só se faz nos primeiros 90 dias de governo, 100 dias de governo, é reformas básicas. A reforma política, para esse novo governo ficar refém de partidos que se apropriam principalmente de áreas do governo, como Correio, Anac, EPR e etc., e dar o que dá sempre no escândalo. Então, tem que fazer uma reforma política para não haver esse repartimento político de coisas que não deveria ter tanta política. Então, a reforma política é básica para ele. Inclusive, para não ter situações, como nós vemos agora, com a ficha livre, etc. A segunda, acho que é a reforma fiscal. O país, para continuar crescendo, não pode estar com esse número de importes tão grande. E também, dá um basta no crescimento cada vez maior anual da arrecadação de importes. Ou seja, o recolhimento de importes em relação ao PIB, tem que limitar um certo número do PIB. Como é que isso tem afetado a indústria hoje? Essa carga tributária, como é que isso atrapalha os negócios do setor? Quanto maior a carga tributária, aqui maior você deixa de ser competitivo em relação aos produtos que vêm do exterior. Lá fora, quando se vende no Brasil, não se vende imposto, não se vende produto. Aqui é preciso pegar o meu produto, somar os impostos para vender. Então, nós temos que fazer uma desoneração na produção, talvez no consumo popular. Essa é a reforma tributária complicada e complexa. Porque quando você mexe com dinheiro, mexe com município, Estado e União. Mas nós temos um presidente que acima com a força, que vai ser melhor que eleito, é quem tem condição de fazer isso. Eu acho que o governo Lula foi onde ele pegou. Nenhuma reforma. Pegou navegando na popularidade, em alguns programas sociais. E aí, boa hora ele decretou e manter a política econômica do Fernando Henrique. E isso foi bom. Estamos satisfeitos. Muito obrigado. Falando especificamente agora no campo da infraestrutura, qual é o maior desafio dentre os que terão que ser encarados pelo novo governo? O de infraestrutura pelo novo governo, para quanto mais crescer, não pode atrasar as obras que se referem à energia. Sem energia, tem água. Não é energia, não pode atrapalhar nesse tempo do governo. Tanto na geração, quanto na distribuição. Isso é quanto vale. A outra, esses aeroportos têm que sair desse impasse. E foi a pior coincidência que podia haver com o Brasil. Que coincidência foi essa? O PT, junto com o militar, seguramos o aeroporto para não deixar sair para a administração privada. Isso impediu uma junção corrida, mas aconteceu e é o que está dando aí. A terceira é a privatizativa privada, a estrutura principalmente na área de portos, estradas e ferrovias. Quais seriam as vantagens dessa privatização? É assim, por exemplo, eu estou aqui dando entrevista a você, você está com o celular na mão me filmando, porque foi privatizado, senão você não estava, estava mulherão, no orelhão tentando me entrevistar e eu execuí, comentava por ele. Ou você acha que naquele celular que tem se fosse estatal? Você teria a banda lágrima, você imagina um dia de chuva, você chamar alguém da banda lágrima para a indiretoria de se fosse estatal, se você não acha que eu fiz lá, eu vi a indiretoria da sua internet. Essa é uma vantagem que ninguém pode me contestar. O Brasil na área siderúrgica, tirava dinheiro dos endidores para botar na siderúrgica, hoje é o contrário, e não crescia. Hoje o Brasil é poliposista no mundo na siderurgia, deixou de botar dinheiro na siderurgia, arrecada com a siderurgia. A Vale era uma empresa pequena, hoje é uma empresa global com isso. Então essas vantagens existem, agora vocês dizem, então deve privatizar a Petrobras? Não, Petróleo eu sou contra, acho que está bom da informação que está, ela sendo uma empresa pouca na bolsa, para não ser regiado, para ser o corporativo, o Banco do Brasil é a mesma coisa, deve ter que ir no Estado.